Fala aí pessoal, aqui é o Venextreme, trazendo mais um vídeo aqui no canal galera E esse vídeo é pra dizer que acabou as férias, voltei, tô em casa, bolado, junto com meus bichinhos lindos Fala com eles, fala galera, aqui é o Leitão Ai, quer pegar uma lupinha Tava com saudade do pai, Leitão? Tava com saudade do pai? Tava com saudade? Fala aqui galera, eu tava com saudade do meu pai, porque meu pai é maluco E eu também tava com saudade do meu paizinho Tá aqui meus dois bichinhos mais lindos do mundo galera, esperando O Leitão fez uma festa danada quando nós chegamos Penélope ficou com a vó de Duda, foi, caraca, bem cuidado pra caramba Até ela ficar mais calminha, dormia na cama com a vó de Duda Pra você ter uma ideia, a vó de Duda dava comida pra Penélope na boca, de culézinha, velho Mal acostumado, ficou essa cachorra maldita, ficou muito mal acostumado Mas enfim galera, o canal tá ativa, tô de volta Duda tá lá dentro arrumando as malas, que caraca, é complicado A gente chegar de viagem, arrumar a mala é uma coisa muito, muito, muito enjoada Cadê, vamo lá ver, a Duda vai ficar brava se a gente mostrar ela, né Lupinha? Vamo lá ver tua mãe, vamo lá ver tua mãe, vamo lá ver, vamo lá ver tua mãe, Leitão Vamo lá ver tua mãe, então vamo lá ver tua mãe, vamo lá Vamo lá Vamo lá Ela vai ficar brava que eu vou demonstrar ela, eu vou ter que mostrar de relance assim rapidinho Deixa eu ver, ela tá aqui na cozinha? Ela tá depois daquela portinha ali, ó Vamo lá Ai desculpa Penélope, pisando o rabinho do bicho Imagina, um monstro de 300 quilos pisando em cima do rabinho do bicho Ó, ó a bravisa Ela nem quis dar oi galera, tadinha Ela tá fazendo ali um almoço que eu amo, que é um franguinho Hum, com cebola queimada, caraca que gostoso E vocês dois tão aí fazendo o que? Vocês dois, seus cocodilhos Vem pra cá Só as bolota Ó Leitão, Leitão é doido rapaz Leitão é maluco Bom galera, é só pra dizer que eu cheguei aqui no canal de novo Assumi o comando novamente junto com a Venarquia Espero que vocês assistam todos os dias galera Todos os dias saem 4 vídeos no canal Isso é muito bacana Passem em horários diferentes que com certeza vai ter um canal, vai ter um vídeo Hoje eu não vou conseguir cumprir a minha agenda dos horários Mas vai sair 4 vídeos, porque minha agenda dos horários é 11h30, 2h30 11h30, 2h30, 5h30 e 7h30 Galera, essa é a agenda do canal 11h30, 2h30, 5h30 e 7h30 Hoje eu não vou conseguir cumprir esses horários Porém, eu vou colocar 4 vídeos hoje E todos os dias saem 4 vídeos épicos no canal galera Muito obrigado então a todos vocês que assistiram Fiquem aqui com o Pernambu e o Leitão descansando igual 2 crocodilos Dá tchau pra galera Não Leitão, fiquei com a tua irmã, olha que bonitinho Olha que bonitinho os dois Nelampinha tá muito feia Leitão tá super no chão de mim galera Fala oi pra galera Oi, oi galera, eu sou o Leitão Xtreme Leitão cachorro ruim Penelope, boazinha Dá oi pra galera, Penelope E tu? E tu? Dá oi Cachorro malvado Pessoal, muito obrigado por assistir Um grande abraço Fiquem bem Um grande abraço Fiquem bem Fiquem bem Transcrição e Legendas por Quintena Coelho